Música Salve, salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez tô trazendo Dragon Ball Z Não, Dragon Ball FighterZ, galera, isso mesmo, esse jogo de luta de Dragon Ball Eu vou trazer aqui umas duas lutas pra vocês, pra apresentar o jogo pra vocês, galera Eu também ainda não sei jogar muito bem, eu tô aprendendo ainda, galera Eu peguei o jogo, é, tem cerca de dois dias, de um dia mais ou menos Tô tentando aprender aqui, eu não joguei tanto ainda, que eu tô meio sem tempo Então, praticamente, essa vai ser a minha segunda ou terceira partida com vocês aqui Eu vou gravar esse vídeo Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Dragon Ball FighterZ Deixa aí bastante like, bastante comentário pedindo, galera Se vocês quiserem, eu trago o modo história, que é bem legal, o modo história desse jogo E vamos fazer uma luta aqui Vamos fazer duas lutinhas aqui, só pra vocês verem como que é o jogo Eu também tô aprendendo ainda, é muito difícil o jogo, galera, não é tão fácil assim O jogo tem aqui, bastante, tem bastante personagens já no jogo, né, galera Então, vamos lá Então, para jogar hoje, eu vou pegar, deixa eu pensar quem eu pego Eu vou pegar aqui o nosso... Goku Eu vou pegar também o Gohan Goku, Gohan e... Ah, deixa eu pensar Vamos de... Train Goku, Gohan e Train Beleza, vamos ver contra o que que a gente vai lutar E eu não sei fazer os combos, tô aprendendo os golpes ainda É bem... Não é que é difícil, galera É que é muito, muito, muita coisa Goku vai se focou na primeira luta, velho Vamos lá Nossa, quase o mesmo time, velho Só mudou o Vegeta, velho Só mudou o Vegeta Então vamos lá Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, velho O jogo é muito dinâmico Gostei bastante, velho O jogo é bem rápido também, né, velho As lutas, mano Mas é muito da hora, velho O gráfico tá lindo Impecável, velho Olha só isso, velho Lembrando que eu tô jogando aqui no computador Tô jogando no PC Vamos lá Are you ready? Luta! Boa, já vou emendar aqui, ó Eu sou o Goku de laranja, tá, galera? Vamos colocar uma pressão aqui no outro Goku, né, velho Boa Boa Tô me dando uma pressão nele aqui, velho Boa Colocamos uma pressão grandão no outro Goku Lá vem o Vegeta E já vamos emendar aqui com o Duke Rang Nossa, velho Ataque dupla aqui Ai, ele defendeu Mano, o jogo é muito rápido, velho Você não pode ver, mano Que da hora Calma Vamos dar um dash aqui Boa Vamos aqui emendar nossa técnica E já vamos emendar com todo mundo, velho Os três Os três ao mesmo tempo, velho Ai, que tacota Vamos tentar aqui o especial Boa Calma Que da hora, velho, ó Nossa, mano Nossa, mano Tá muito horrível o especial dele, né, velho De novo Kamehameha triplo Kamehameha triplo É muito da hora, né, velho Boa E ganhamos aqui a primeira luta Beleza Beleza Ganhamos a primeira luta aqui Com dois Kamehameha triplo Muito lindo, né, velho Vamos lá Vamos partir pro próximo Agora vamos pegar Vegeta Super Saiyajin Blue Kuririn E a 18 Beleza Vamos pra luta Pra luta Eu vou demonstrar só algumas lutas pra vocês Se vocês quiserem que eu traga o modo história Deixar nos comentários, velho Bastante like Bastante comentário mesmo Bastante mesmo, velho Boa Ai, deu ruim Vou pra cima Eita, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vamos trocar aqui Ai Pegamos o Tranks Vamos pro Tranks um pouquinho Boa, boa, boa Aí, aí Deu ruim Vou pra cima Ai, caramba, velho Ui, escapamos Vai, vai Tranks, vai, Tranks Ai, não, 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 não Nossa, que treta, velho Nossa, mano Vegeta é muito apelão, velho Olha isso, mano Boa Boa, Tranks E já vamos pro nosso especial Aí, erramos Ah, eu tava na defesa, velho Ah, ele me pegou, velho Nossa Arregaçou a gente aqui, velho Agora vamos de Gohan, mano Toma Eu já começo assim Errei Boa, 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 boa Nossa, arregacei agora ele, velho Arregacei Toma Vamos, vamos Ai, não, não Nossa, velho Calma, calma aí, Kuriri Tá revoltado? Pega essa, Kuriri Triplo Kamehameha Nossa, velho Nossa, mano Os caras tão apelando aqui comigo, hein, velho Vamos lá Eu não vou desistir, velho Eu ainda não sei os combos Vocês podem ver, velho De vez em quando eu consigo acertar um ou outro, velho Mas é muito difícil aqui, velho Essa é a segunda, velho Ou terceira vez do máximo que eu pego um jogo, velho Que eu jogo ele Calma, calma Agora nosso especial Super Saiyan 3 Toma Super Kamehameha Super Kamehameha Pega o meu Kamehameha Na fuça Ai, caramba Nossa, esse cara tá... Mano Agora Toma Super Kamehameha Boa Boa E derrotamos ela Com o Super Kamehameha, velho Do Super Saiyan 3, velho Boa, Goku Até a próxima Velho, foi difícil, mano Essa luta aqui, velho Vamos lutar mais uma aqui Antes de encerrar o vídeo, beleza? Vamos lutar mais uma aqui Antes de encerrar o vídeo Se vocês quiserem que eu traga uma série do modo história completo, galera Deixa aí bastante comentário Eita Goku Super Saiyan Azul Tem Shiham e Piccolo, velho Contra a gente Vamos lá, mano Vamos lá Vamos ter medo não Vamos pra cima Mano, tá muito lindo esse jogo Muito da hora, velho Mano, muito show de bola Eu quero aprender os combos, velho Tá muito idêntico a um anime, velho Tô gostando demais, velho Vamos, vamos, vamos Que da hora, velho Olha o gráfico, mano Mano, essa luta vai ser boa Nossa, que louco, velho Vamos começar de uma vez Só vamos Ele saiu Ai, ai, ai Nossa, calma aí O ignorante Peguei Ai, me deu um counter, velho Toma Eu tô na defesa Ah, eu tava na defesa, Goku Então pega essa Kamehameha Mais um Kamehameha Ai, velho Ai, não, não, não Nossa, arregaçou Cai, velho Eu ia trocar de personagem mesmo na hora, velho Mas beleza Eita Peguei Ai, ai Não é tão fácil de fazer o combo não, galera Mas Ai, velho Sacarrão dele Quebra minhas pernas Ai, velho Aumentei o meu poder aqui Boa, Trax Vamos com o Trax aqui pro Gohan tentar se recuperar um pouco, velho Toma Arregacei o Piccolo, velho Caramba, mano A luta aqui tá tensa Boa, Trax Ai, eu errei o combo Toma Agora Nossa Ai, não, não Ah, ele me pegou Que carro Pega essa Ai, tá atrás de mim, velho Vem Gohan, vem Gohan Boa, derrubamos, derrubamos Mano Boa, já chamei aqui o Gohan Ai, não, não, não Vamos Gohan Quase, quase, quase Boa, 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 boa Joguei muito, velho Arregacei Nossa, consegui ganhar do Goku aqui, velho Que treta, mano Eu venci dessa vez, pai Boa, galera Então, esse aqui é o Dragon Ball Z Fighter, velho Dragon Ball Fighter Z, na verdade, né Então, vamos encerrando por aqui Se vocês gostarem, quero que eu traga a série, mais série, Dragon Ball, velho Desse Dragon Ball aqui Deixa nos comentários aí que eu trago pra vocês Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Por quê? Porque eu fui!